Isabela está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela segunda vez. Faltando menos de uma semana para a primeira prova, ela já está no processo de desaceleração. Eu estou mais tranquila durante essa semana, porque eu estou fazendo desde o início do ano. Então, eu sei, eu sei, tudo que eu já podia fazer para estudar, eu já fiz. Agora, nessa última semana, eu estou revisando, mas não tanto, igual nos outros meses. Assim como Isabela, mais de 5 milhões e meio de pessoas vão fazer o Enem, que começa no próximo domingo, dia 4 de novembro. Nesse cursinho preparatório, 150 alunos estão sendo preparados. E para se sair bem no exame, a diretora dá algumas dicas importantes. A primeira recomendação é a tranquilidade, é um descanso esta semana, administrar a ansiedade, evitar a rede social a partir de sexta-feira, para não causar ansiedade neles, a preocupação com a alimentação, ter uma alimentação menos pesada esta semana, se hidratar principalmente de sexta para frente, porque o domingo é um dia pesado. E o principal é lembrar que domingo começa o horário de verão, e os meninos não podem perder esse momento, essa prova, o exame, em função da mudança do horário. Nessa reta final, o professor de história faz a última revisão, para garantir que o conteúdo apresentado foi realmente assimilado. Eu sugiro aos meus alunos que busquem os conteúdos que eles ainda não se sentem tão bem preparados, e façam um processo revisional desses conteúdos. Mas se você não pode fazer uma revisão do conteúdo que vai cair no Enem num cursinho como este, você pode complementar os seus estudos em casa, acessando a TV Escola pelo YouTube. Vale a pena conferir. O material pode te ajudar nessa reta final. Para a nota mil da redação do Enem. Para o Ministério da Educação, uma outra ação importante a ser feita nessa semana pré-Enem, é o acesso ao cartão de confirmação do local. Não é obrigatório levar esse cartão no dia, mas a gente recomenda que leve. Nesse cartão tem várias informações que os participantes precisam para o dia da prova. Quais sejam, tem o endereço do local dele, mas também tem, se ele pedir algum tipo de recurso, porque ele é portador de uma necessidade especial, todas as informações estão nesse cartão de prova. Então é importante que os participantes acessem o site do Enem, acessem o site do Enem e verifiquem seu cartão de local de prova.